Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, desde cedinho que eu tô aqui no centro, eu não gravei pra vocês na hora que eu cheguei, porque gente, eu vim atrás comprar as coisas pra viagem meus amores, como eu falei pra vocês que no vídeo lá eu mostrei pra vocês a passagem e as bijuterias e os produtos de autocuidado, né? Agora é o dia de comprar as roupinhas, né? O look, mochila, porque eu não quero levar a mala, tá bom? Quando eu chegar lá em casa eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu já andei nesse centro todo, não gravei pra vocês, gente, porque tem muita gente por aqui e eu tava meio envergonhada, tá bom? Então, quando eu chegar lá em casa eu vou mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. Bom, gente, aí eu vou continuar aqui com a minha mãe, tá? Porque eu já comprei algumas coisas, mas tá faltando sabe o que, meus amores? É, que eu queria levar, eu queria levar tipo, ah, eu não sei, gente, porque a minha filha mora em São Paulo, e lá tá frio, né? Aí eu tenho que comprar, eu não sei quantos dias que eu vou passar por lá, né? Ai, gente, eu tô tão feliz porque eu vou ver minhas gatas, meus amores. Olha quem tá atrás de mim lá, ó, a escada do pânico, gente, não tem que fazer subir naquela escada. Então, meus amores, eu vou continuar por aqui, tá? O que eu comprar quando chegar lá em casa eu vou mostrar tudo. Inclusive, vou gravar a viagem pra vocês. Gente, vocês já notaram que quando eu tô caminhando parece que eu tô até castigando. Vocês viram lá na hora da entra, né? Parece que eu tô até castigando na perna, mas não é não, gente. Eu fiquei, meu caminhado é assim, meio jingado, sabe? Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu vou chegar lá em casa. Vou mostrar o que eu contei pra vocês, aí vocês deixam nos comentários se vocês acharam legal ou não. Bom, meus amores, já cheguei aqui em casa. Gente de Deus, mas tinha muita gente. Gente, a hora que eu saí foi cedo, tá? Daqui de casa. Porque nessa viagem, meus amores, que eu vou, né, ver minhas filhas, minhas bebês, faz tempo que eu me vejo, né? E eu tô muito grata, sabe? Porque tudo que vier acontecendo na minha vida só é coisas boas, gente. E essa em especial, né? Porque tem a que eu vi mais recente foi a Brenda, que foi a moreninha aqui, do menininho que ficava aqui em casa, do Braia, né? Que ela foi por último, mas a Brenda, a Uislane e a Yalane já faz mais ou menos, assim, eu acho que uns quatro, é, quatro anos. E a que foi primeiro, tem mais tempo que foi a que veio aqui, já faz tempo já, né? Que ela veio e tá com um bocado de tempo, gente. Aí eu não quis ir de avião, não, por quê? O preço da passagem de avião tá muito caro. E no caso, nessa viagem, eu vou, eu vou e já vou aproveitar e vou trazer meus dois netinhos mais velhos, né? Que, pra passar as férias com o pai deles. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês agora o que foi que eu comprei lá no centro, tá? É, eu tava querendo escolher um look, entrei em várias lojas, gente. Aí, sandália, tudo cara. Como eu não posso usar salto tão mais, né? Eu, ó, quando eu era mais jovem, eu gostava de abusar do salto. Só usava salto bem alto mesmo. Hoje, já uso, já salto embaixo. Porque eu, nesse acidente que eu, não sei se vocês já sabem que eu contei, acho que eu contei, não sei se foi aqui no YouTube ou se foi na outra plataforma. Que eu tinha sofrendo um acidente de moto, que cortei aqui, cortei aqui. É, cortei um pedacinho da orelha, perdi um pedacinho da minha orelha, né? Que quando eu estourar, ficar bem reconhecido, fazer uma plástica, não ficou assim muito fê, não, gente. Eu não gosto de mostrar. Antes, quando meu cabelo era cacheado, eu gostava de usar e abusar dos penteados. Fazer penteado de todo jeito, ficar uma coisa mais linda com o meu cabelo cacheado. Hoje, eu já tenho mais timidez, ó, e sempre ando escondendo a minha orelha, tá? Então, eu não decorrei, voltando para o acidente, eu tive uma lesão também na minha, ali, no tornozelo. Eu, tipo, fiz, é, é um corte, né? Foi um corte e o médico fez um preenchimento de... Eu não sei como é o nome que ele falou, gente, para mim. Ele fez um preenchimento, só que eu não... Ó, eu era, na época, eu era bem danada, eu gostava de beber, essas coisas assim, sabe? E aí, eu não liguei e acho que deixei abrir o buraquinho e eu acho que vazou. Então, é, eu fiquei com... Eu tive uma perdazinha de músculo. Só que não foi tanto. Se vocês me acompanhar, eu organizando a casa, você não vê que eu tenho perninha fininha. Essas coisas não afinam a minha perna, não teve nada, não. É só... Quando vem no meu psicológico, eu dou aquela caixingada. Quando não, eu levo tranquilamente. Isso já vai mesmo no estado psicológico. Não ficou com sequela, não. Mas, quando eu boto o salto alto, eu tenho medo de dobrar e fazer alguma... Gente, porque eu já falei que eu tenho síndrome do pânico. Tudo eu tenho medo, sabe? Por isso que, às vezes, tem pessoas que dizem assim, Ah, fulano é ignorante. Ah, fulano... Não, não sou ignorante, não. Eu trato as pessoas à altura que elas me tratam, entendeu? E eu tenho um tom de voz, assim, bem alto. Porque eu sou nordestina, sou do Piauí, entendeu? Eu moro em Teresina, ao lado de Fortaleza, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá mostrar as coisinhas que eu comprei. Tô muito conversada, eu não tô, gente. Aí eu esqueci de deixar aqui claro, gente. Por que eu tava falando do caxingado? É porque no iníciozinho lá do vídeo, quando eu tô caminhando, eu fico sacudindo assim, ó. Aí dava a impressão também que eu caxingo da perna, que eu parece que tô caxingando. Por isso que eu tô, sabe, esclarecendo aqui no vídeo, que eu já cheguei em casa. Tô finalizando o vídeo. E também, o porquê que eu não posso usar o salto alto. Então, vamos deixar bem claro. Eu vou emendar esse pedaço aqui, porque na hora lá, eu não deixei bem claro na hora que eu tava explicando, antes de mostrar as comprinhas, tá bom? Então, é isso, é sobre isso, porque eu não uso o salto alto. É porque eu, e também por causa desse acidente aí, sabe? Mas tá tudo tranquilo, gente. Não tem caxinga, não tem a perna fina, a caxinga da perna, não sou manca, não. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Ah, eu tô tão feliz porque eu vou pra São Paulo. Deixa eu lá mostrar pra vocês primeiramente. Essa aqui é a minha bolsa, né, que eu já... A única coisa que faltou eu comprar, gente, foi minha bolsinha, tá? Que eu quero comprar uma bolsa pra me levar. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu não sei, gente. Ó, eu comprei um look. Comprei esse look aqui, gente, pra mim aí. Mas eu não sei se vai dar bom em mim. Mas ele tá muito bonito, gente. Muito bonito mesmo, ó. Ele é um shortinho que ele fica bem, bem assim, shortinho. Porque eu tenho várias roupinhas. Não precisa... E eu vou comprar algumas coisas a mais pra me levar, tá? Mas esse aqui é o que eu vou dentro do ônibus no primeiro dia. E a blusa já é mais, ó, gente, ó. Ela é mais assim, ó. Aí você coloca ela aqui. Né? E aí eu vou subir, vou tirar meu rosto do foco. Aí ela vai ficar, ó. Ela é assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Que é a parte de trás. Fica como se fosse um vestidinho. Entenderam? Como é que é aí? Aí vocês estão vendo ela assim, grande. Mas ela vai ficar, ó. Legal. A manguinha dela é daquelas que eu gosto mesmo, já, ó. Ciganinha, ó. Tá bom? Eu achei muito bonito e eu já vi, é... Não sei se foi uma influência usando ou se foi na novela, mas eu já vi esse modelo aqui. Se não der certo, eu vou comprar outro e vou mostrar pra vocês. Porque eu vou gravar mesmo a viagem. Vocês acham que eu vou deixar vocês fora? Já, mas... Aí também comprei... Algumas peças, gente, não comprei muita coisa não. Né? Pra renovar, né? Pra não... A gente sempre quer renovar. Aí comprei essas três, ó. Uma, duas, três calçolas pra mim, né? Ih, gente, olha que mais. Ah, comprei também, gente, ó. Eu comprei isso aqui porque o meu celular, o tripé, só pega o celular, o... Deitado, né? Só grava pra rede, youtuber. E esse aqui, ó. Super legal. Não, eu vou mostrar aqui da caixinha. Porque daqui que eu tire pra montar, pra vocês verem, ó. Ele fica assim, ó. O suporte pra colocar o telefone em pé. Aí, ele aqui, ele tem uma pressão que você pode colocar em qualquer lugar. Então, assim, eu vou gravar pras outras minhas redes sociais. Tá? Então, eu comprei também esse tripé. Ai, gente, eu vou ver minhas filhas, meus amores. Aí, eu não sei que dia que esse vídeo vai sair pra vocês. Não sei que dia que eu vou editar. E tudo mais. Aí, como vocês sabem, eu falei pra vocês que não tô podendo, né, gente, usar o salto. Gente, tinha tanta sandália bonitona assim, sabe? Saltão alto, plataforma, salto. Mas eu só posso usar assim, gente, olha. E é porque aqui eu tenho bastante sandália rasteirinha. Mas como eu não posso usar salto alto, eu achei essa aqui, ó. Essa aqui tá tão bonitinha, gente. Tá lindinha ela, não tá feia, não. Ó, o tamanho do meu pezinho. Pra vocês terem uma noção que eu sou bem miudinha, gente, ó. Aqui é 34, tá? Aí, eu achei ela bonitinha. E aí, tem, ó, o verde e o azul combinando com o aparelho. Segura, pião, que agora a mulher quer usar tudo da cor do aparelho. Não, gente, eu tô meio assim. Não é porque você tem que combinar as coisas, né? Aí, gente, deixa nos comentários aí se eu arrasei ou não. Ah, gente. Aí, acho que foi só isso mesmo, gente. Agora, como eu falei pra vocês, falta eu comprar a minha peça, tá bom? Aí, aqui, é a mochila, tá, ó. Comprei a mochila bem grande. E essas coisas aqui já é caro, assim, ó. Tem nada aqui barato. Comprei. Ó, tá vendo? Era pra eu não ter almoçado, gente, lá, porque eu cheguei tarde. Ela é de couro, gente, olha só. Ela é de couro. Vai caber, sabe? De onde eu vou lá, acho que eu vou passar só um dia, dois com ela lá, tá bom? Que eu não posso ficar muito tempo, porque vocês sabem que eu tenho que cuidar também do Kelvin, né, gente? Eu não posso me ausentar muito tempo, gente. Olha a mochila, achei muito bonita. Eu não quis levar mala, não, gente. Porque eu acho que mala combina mais, assim, quando você vai com muita pessoa, que você vai levar muita coisa. Aqui eu quero levar só minha toalha, o meu lençol, um cobertor, algumas roupinhas. E aqui vai dar certo, né? Então, é isso, meus amores. Vou ficar por aqui. Esse foi o meu vídeo de hoje. Muito ansiosa. E também, sabe, no começo do vídeo eu conversei tanto que nem pedi pra vocês que entraram no vídeo se inscrever. Mas se você tiver gostado, se inscreve, tá bom? Os meus amores que já fazem parte aqui do canal no meu coração, assim, minha gratidão de sempre. Então, ó, beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Me desejam uma boa viagem, tá bom, gente? Vou gravar lá, tá bom? Pra vocês também. Quando eu chegar lá, no meio do caminho, fazer tudo. Então, é isso. Beijo e tchau. Ai, seja o que eu tenho que ver. Me ajude, porque tem gente aqui que sábado dá vontade que eu tenho que ver as minhas filhas. Então, tchau, meus amores.